O leilão varrela, produção realizada no último domingo, alcançou um crescimento de 75% nas vendas. O leilão varrela, reprodutores provados, trouxe bons resultados para a varrela pecuária. Nós temos uma proposta completamente inovadora, que é oferecer um gado para o criador e que pelos dados avaliados de genética, de ultrassom de carcaça, você já pode prever o que vai nascer na fazenda. Então, nós não estamos fazendo um leilão de touro para cobrir vaca. Nós estamos oferecendo ao mercado a mercadoria que tem os indicadores de produtividade, de qualidade de carcaça, de carne para exportação. É esse tipo de mercadoria. Isso gratifica muita gente que faz o leilão do varrela. O número de negócios ultrapassou a casa de 1 milhão e 300 mil reais. Teve clientes que compraram touros, reprodutores, para repassar a vacada e também teve clientes que compraram vacas P.O. para melhorar realmente a genética, que é a base Nelore dos seus plantéis. A média desse ano, comparando com o ano passado, foi muito boa, certo? O mercado está aquecido, certo? O mercado de touro é comprador, certo? Os animais que foram apresentados também, muito bem apresentados, certo? Então, foi o conjunto todo, né? Um dos destaques do leilão foi o Echelon Fivy Varrela, campeão da prova de ganho de peso da Embrapa Goiás, vendido por 160 mil reais. A Varrela vem fazendo um trabalho já há alguns anos, foi uma das pioneiras em trazer essa pecuária moderna, uma pecuária de avaliação no seu gado e vem colhendo esses frutos nos últimos anos, sempre se mantendo entre as principais médias de touro do Nordeste. E esse ano não podia ser diferente. A grande novidade desse ano é a DEP genômica, que é a DEP por DNA. Então, ela se torna uma DEP ainda mais acessível, assertiva, desculpa, e fazendo com que realmente mostre um gado diferenciado.